Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Busso, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Saudação para quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa ao vivo pelo sinal da TVA na Grande Florianópolis ou em Blumenau ou ainda pelo sinal da Assembleia no YouTube. E o programa Conecta também é transmitido pela Rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa o programa Conecta de hoje falando de um evento que será realizado em todo o Brasil e também aqui em Santa Catarina, que são os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E a nossa convidada para falar aqui com a gente sobre esse assunto é a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, integrante da bancada feminina aqui do Parlamento. Deputada, muito obrigada pela sua presença. É um evento marcante para todos ter esses 16 dias de ativismo aqui em Santa Catarina. Quero cumprimentá-los. É um evento marcante. São 21 dias. Nós começamos com os 16 dias de ativismo aqui no Estado, com Gabriela Mansur, que é reconhecidamente uma figura de âmbito nacional, jurista, ex-promotora de justiça. Tem uma atuação muito forte em defesa das mulheres e no combate à violência doméstica. E ela estará conversando com as mulheres aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa sobre esse que é um dos temas tão trabalhados, mas que muitas vezes dá a impressão que a gente está enxugando gelo. E que todas as ações são necessárias, todas são insuficientes, porque nós estamos tratando da mudança de cultura. Então, uma mudança de cultura, ela não se dá por um decreto, por uma ação apenas. É uma série de ações que nós precisamos fazer para construir uma outra relação entre homens e mulheres e uma relação mais saudável na nossa sociedade. Além dessa palestra que está programada para hoje à noite, às sete e meia da noite, com transmissão ao vivo pela TVA, quem não puder vir acompanhar presencialmente poderá assistir pela TV, pelo YouTube. Quais outros eventos estão programados no decorrer desses 16 dias? Então, a bancada feminina iniciou. Ainda na última sexta-feira, nós fizemos uma live considerando o tema Educação para a formação de estudantes, alunos, de uma consciência onde não caiba a violência contra as mulheres. Ou seja, uma educação para a humanização. Esse debate nós fizemos na última sexta-feira, já considerando os 21 dias de ativismo e os 16 aqui no Estado, mais propriamente dito, marcando a partir de hoje. Nós faremos, além dessas duas atividades, nós queremos ainda fechar com uma atividade onde os homens que também têm consciência e se colocam contra a violência doméstica também mostram o seu posicionamento, o seu entendimento e chamam os outros homens a se somar na luta contra a violência. Então, são algumas atividades, assim como estamos apoiando uma série de atividades que estão acontecendo nas universidades, nas instituições, nas escolas, com relação ao tema. Então, eu diria que é um fechamento do ano, quase que assim, de tantas atividades que a gente fez. Deputada, a gente viu também que ao longo do ano e dos anos anteriores, também vários projetos foram aprovados aqui pelo Parlamento referente à violência contra a mulher. É importante também ter esse trabalho do Parlamento forte? O que ainda falta fazer? Então, nós temos alguns projetos tramitando aqui, bem importantes, como é o projeto de lei dos grupos reflexivos, né? Que trata de algo que já existe no Estado, em mais ou menos umas 30 cidades, tem uma atuação muito forte no sentido de trabalhar com os homens autores de violência, para que eles também possam mudar o seu jeito de pensar e o seu comportamento. Isso tem dado um resultado extraordinário. O projeto de lei está aqui, assim como nós temos outros projetos. Acho que o Parlamento, eu sempre falo que o Parlamento, ou ele sai na frente para mostrar um caminho que a sociedade ainda não traçou, ou ele vai a reboque da sociedade. Eu acho que o combate à violência contra a mulher é os dois sentidos. Tem coisas que a sociedade está mais avançada do que o Parlamento, nesse tema. E tem questões que o Parlamento está dizendo. É por aqui, a gente quer a vida de todas as mulheres e a gente quer a vida plena e nós não queremos dominar ninguém. Nós queremos igualdade entre homens e mulheres. Então, acho que cada vez que nós aprovamos um projeto de lei aqui na Assembleia, é uma vitória para nós mulheres, mas também para os homens. Porque eu acho que os homens também sofrem com a violência. Porque a felicidade, ela não pode vir do sofrimento de ninguém. Não tenho dúvida. Ok, deputada. Muito obrigada. A gente conversou então com a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, falando sobre esses 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que vai ter uma programação especial aqui no Estado, começando na noite de hoje com uma palestra realizada aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo aqui pela TVA. E também na manhã de hoje, a gente teve reunião da Comissão de Constituição e Justiça com a análise de vários projetos e aprovação de alguns deles, inclusive um deles referente às pessoas com deficiência, na verdade tratando de uma pensão para pessoas com autismo, que é um projeto que foi aprovado aqui, vetado pelo governo e os deputados agora, então, derrubaram esse veto na comissão, Marcelo? Sr. Deluana, esse projeto, como você bem disse, ele alterava a lei da pensão especial que é concedida pelo Estado para algumas situações específicas. E essa lei, essa alteração que foi aprovada aqui na Assembleia, incluía entre os possíveis beneficiários dessa pensão, as pessoas com um transtorno do espectro autista do nível 3, que é considerado o mais severo. O Executivo vetou esse projeto e hoje pela manhã, em reunião, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um parecer pela rejeição desse veto. Lembrando que é um parecer, é uma recomendação, a palavra final cabe ao plenário quando esse veto vier para a deliberação aqui dos deputados. Também nessa área da pessoa com autismo, os deputados aprovaram um projeto de lei que prevê a versão digital da carteirinha do autista, que foi aprovada também aqui no Parlamento já há alguns meses atrás, no projeto do deputado Mauro de Nadal, Marcelo. Isso, agora o objetivo é fazer com que essa carteirinha seja, digamos assim, mais prática. Afinal, hoje praticamente tudo você consegue de forma digital. CNH digital, a própria carteirinha do plano de saúde, tudo muito ligado a essa questão da digitalização. E o intuito do deputado Mauro de Nadal, que é o autor da lei que resultou na carteirinha de identificação do autista, é justamente oferecer essa facilidade para quem tem direito a ter essa carteirinha. A nossa reportagem conversou com o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que falou sobre essas iniciativas voltadas para as pessoas com autismo. Acompanhe. Esse projeto já teve, por unanimidade, a votação para a sua tramitação e aprovação também em plenário. Trabalho bastante com autistas em Santa Catarina, até o próprio projeto da carteirinha do autista é de minha autoria. E a gente percebe que a nossa lei da assistência social já contempla algumas deficiências com esse suporte financeiro que o governo do Estado dá para que as famílias consigam melhorar a sua qualidade de vida. Então, esse projeto, deputado doutor Vicente Caro Prezo, é um projeto muito importante, que tem uma abrangência significativa na vida de todas essas famílias. E não é justo a gente conseguir atender quem realmente precisa e deixar de lado também os autistas que necessitam desse suporte financeiro por parte do governo catarinense. Esses dois projetos voltados às pessoas com autismo continuam tramitando aqui no Parlamento catarinense. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã de hoje, também foram analisados outros projetos. Marcelo, o que mais você destaca? Olha, é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que tem uma tramitação mais complexa, do deputado Márcio Machado, que possibilita que os hospitais filantrópicos que estejam inadimplentes recebam recursos públicos, mesmo estando nessa situação. Qual é a argumentação do deputado? Esses hospitais enfrentam dificuldades financeiras terríveis, geralmente. Não só porque atendem muito pelo SUS e a tabela do SUS com relação aos procedimentos é bastante defasada, mas como também dependem, não conseguem muitos recursos fora daqueles recursos públicos. Por isso, mesmo inadimplentes, conforme essa proposta de emenda à Constituição, esses hospitais poderiam receber recursos. Foram vários outros projetos deliberados, Deluano. A pauta inicial tinha aproximadamente 30 matérias. E a relação completa, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, pode acompanhar nos veículos de comunicação da Assembleia, Agência L, Rádio L, TVL, TVA, ou melhor dizendo, com todas as informações sobre essa reunião do CCJ. Exatamente. Inclusive, a Agência L, o endereço é www.alesc.sc.gov.br. Você consegue acessar também todos os outros veículos aqui da Assembleia Legislativa. Isso na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã de hoje. E também na manhã de hoje, a gente teve reunião da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, também com a análise de vários projetos, inclusive um que equipara as pessoas diagnosticadas com esclerose lateral amiotrópica às pessoas com deficiência. Por que isso é importante, Marcelo? A ELA, como ela é conhecida, é uma doença muito rara, que não tem cura. O objetivo deste projeto é fazer com que as pessoas que tenham a ELA tenham os mesmos direitos, sejam equiparados, do ponto de vista legal, em Santa Catarina, às pessoas com deficiência. E a gente tem uma legislação consolidada da pessoa com deficiência aqui no nosso Estado, que prevê aí alguns benefícios, algumas situações especiais em função dessa condição. A Assembleia já aprovou outras leis nesse mesmo sentido, inclusive recentemente uma que equivale, iguala a pessoa com deficiência a pessoa que tem a fissura lá de palatina. Só que o projeto agora passou pela Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência e está pronto aí para ser aprovado, para ser apreciado em projeto. Lembrando que o autor desse projeto é o suplente Adrianinho, que esteve aqui no começo do ano exercendo o mandato, ficou por 60 dias, apresentou esse projeto e agora ele segue para a votação. A nossa equipe de reportagem acompanhou essa reunião realizada na manhã de hoje e conversou com o presidente dessa comissão, o deputado Vicente Carupreso, que fez um balanço geral de como foi o trabalho realizado durante este ano pela comissão. Acompanhe. Tenho a agradecer muito a todos os deputados e ao nosso staff, todo o arcabouço técnico que fez com que a comissão fosse tão exitosa. As federações, que estão também de parabéns por terem trabalhado muito em prol desse Estado que eu digo que é o Estado certamente o mais inclusivo do Brasil. Ninguém tem uma rede de apais e amas como nós temos. Então, essa comissão aqui, que também é uma referência para eles, nós temos uma sintonia muito grande e eu estou muito contente por ter presidido essa comissão e ter sido acompanhado por mais seis deputados com muita vontade de fazer acontecer. E na manhã de hoje também foi realizada a reunião da Comissão dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes quando foi aprovado um projeto que dispõe sobre a divulgação do Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos aqui pelo Estado de Santa Catarina. A deputada Marlene Fengler conversou com a gente sobre essa iniciativa. Acompanhe. Qualquer ferramenta que a gente possa, que tenha à disposição para conscientizar os alunos, a comunidade escolar, os seus pais, as suas famílias, da importância de denunciar quando você tem conhecimento de que algum colega, algum amigo, filho de um amigo, seja lá quem for, é vítima de violência sexual, é muito importante. Eu gostaria muito que a gente não precisasse aprovar esse tipo de projeto de lei, esse tipo de lei, mas eu acho que ela é fundamental, é uma ferramenta fundamental para que a gente comece a conscientizar as nossas crianças, mas não só as crianças, as famílias das crianças também, da importância da denúncia. Porque é inconcebível que a gente tenha, num Estado como Santa Catarina, mas no nosso país também, os números alarmantes de crianças que são vítimas de violência sexual. Lembrando que todas essas reuniões das comissões realizadas aqui pelo Parlamento sempre ficam disponibilizadas na íntegra no YouTube da Assembleia Legislativa, o Assembleia SC. E agora a gente conversa sobre as redes sociais aqui do Parlamento catarinense, o nosso colega Lucas Diniz já está aqui com a gente. Boa tarde, Lucas, tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, Delulo, olá, Marcelo. Olá a vocês aí que nos acompanham de casa. Então, o nosso destaque aqui nas redes de hoje, o deputado na rede, vai ficar com o deputado Alba. O deputado Alba, como a gente já falou aqui, nós tivemos a comenda do Legislativo, a maior honraria entregada pelo Legislativo catarinense. E o deputado Alba fez uma postagem nas redes sociais dele sobre o movimento tradicionalista gaúcho. Então, ele fez uma postagem nas redes sociais dele sobre isso, homenageando o movimento das tradições gaúchas de Santa Catarina. Então, aí, vários CTGs, piquetes, um legado aí deixado que tem que ser valorizado. O deputado Alba também teve um projeto que a gente já comentou aqui também sobre o tiro de laço também, que faz parte dessa tradição também. Então, se você não conferiu, eu convido você a conferir também, entrar no perfil do deputado Alba para conferir a postagem dele. Já o nosso destaque aqui vai ficar com a Alesc Sustentável, que é um projeto aqui da Alesc que visa realizar ações sustentáveis. Então, a água que nós usamos nos banheiros aqui já é reaproveitada da chuva, não só nos banheiros, mas também para lavações, para outras coisas. O programa também visa outras coisas, por exemplo, reutilização, utilização de energia solar, placas solares para utilização de energia solar, entre outras coisas. Se você quer conhecer o projeto Alesc Sustentável, eu convido você a entrar nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. Ok, obrigada. Lucas, falando aí do trabalho desenvolvido pelas redes sociais aqui do Parlamento catarinense. Hoje é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TVA e também no nosso canal no YouTube, a Assembleia SC vai ter ordem do dia com a análise de alguns projetos e as nossas equipes de reportagem vão acompanhar todo esse processo e a reportagem completa vai estar disponível para poder ser lida na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você confere mais informações do Parlamento nas redes sociais, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.